Charadas e Testes Psicológicos Incríveis Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal. Oi galera, vamos tentar adivinhar as charadas de hoje? E depois, tem dois testes psicológicos para você conhecer melhor a sua personalidade. Vamos começar? Mas antes, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje. E se você quiser um salve no próximo vídeo, escreva aqui nos comentários a palavra hashtag salve incrivelmente curiosa. Ah, eu vou deixar aqui no cartão alguns vídeos de sugestão para você assistir depois deste aqui. É só clicar aqui em cima, à direita. Agora sim! Charada número 1 Qual deles é uma foto? Pronto! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. são diferentes, valiosas e úteis. Dica, tente expressar seus sentimentos através da arte, música, pintura, etc. Se você escolheu a cor branca, você é positivo e otimista. Provavelmente está esperando que algo bom aconteça em sua vida. As fases difíceis que aconteceram ao longo do tempo o ensinaram a ser uma pessoa mais esperançosa. Dica, mantenha a positividade e otimismo para atrair o melhor. Quando acreditamos em algo, manifestamos aquilo em nossa vida. Se você escolheu a cor preta, você é uma pessoa cautelosa em todas as áreas da vida. Muitos podem pensar que isso é um desinteresse de sua parte, mas na verdade trata-se de uma estratégia de segurança para não sair ferido, pois você já se machucou em relacionamentos anteriores. Dica, viva as experiências que tiver que viver. As boas serão memórias, as ruins, aprendizados. E então galera, me conte aqui nos comentários o que você achou dos testes. Deu certo ou não deu certo para você? E o meu salve de hoje vai para... Muito obrigada a você que curte e acompanha o canal. Não deixe de ativar as notificações para receber os vídeos assim que eles forem postados. E se você é novo aqui no canal, muito obrigada por se inscrever e seja bem-vindo! Beijos galera e até o próximo vídeo!